E dizer, presidente, que muito me entristece de ver as acusações, a sua pessoa, de lutarem para tentar tomar o seu mandato, por dois motivos, sendo que um deles foi por ter ajudado, investido e acreditado na agricultura brasileira. Se isso for verdade, e se isso se concretizar, eu quero ser corresponsável nesses atos. O que foi através da CNA e como ministra que sugeri a presidente Dilma. Invista na agricultura, que a senhora terá retorno direto na economia brasileira. A senhora terá empregos, a senhora terá exportações, a senhora terá PIB interno, valor bruto da produção altíssimo. Não deixe de investir, porque a senhora vai reconhecer o seu ato no futuro. Nós não estamos aqui para ser reconhecidos no momento. Nós não estamos aqui para receber os louros do momento e da hora. Quero dizer a todos os amigos, como já disse em alguns lugares, a popularidade vai, a popularidade vem, mas a dignidade e a honra, se forem um dia, nunca mais retornarão. E eu quero dizer que tenho orgulho de estar do seu lado, que tenho orgulho de ser sua ministra, tenho orgulho de ser sua parceira, tenho orgulho de ter a senhora como presidente do Brasil. Confio na sua honestidade, confio no seu espírito público e, principalmente, tenho uma convicção do legado que a senhora vai deixar para o Brasil. Muito obrigada por tudo. Obrigada. 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 Obrigada.